Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de celebrarmos a nossa fé, é de irmos à Igreja. Dia de bem-vizer ao Senhor e agradecer por todos os benefícios que Ele nos concede em nossa vida. Hoje também eu faço uma recordação alegre ao meu coração de pastor e padre, porque no dia 5 de fevereiro de 1995, há exatos 22 anos atrás, eu ingressava no seminário e iniciava a minha caminhada vocacional no seminário. Dou graças a Deus por essa experiência tão rica que me fez padre e já tenho 14 anos de padre. E hoje eu quero louvar e bem-vizer a Deus pela minha vocação, sempre 5 de fevereiro eu recordo o meu ingresso no seminário. E a Igreja, neste quinto domingo do tempo comum, celebra mais um dia do Senhor com o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, em que o Senhor nos convida a sermos sal e luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E Jesus pergunta, imagina se o sal perde o sabor? Não serve para mais nada, é jogar fora para ser pisado pelos homens. Recordem-se, nós todos devemos o seu sal que dá sabor. Como você tem dado este sabor na sua vida, na sua comunidade? Você tem sido sabor na vida dos seus convivores? Perguntemos isso e esforcemos em ser sabor da vida cristã. Também Jesus nos convida a sermos luz, luz para o mundo. Abrirem as vossas obras dentro dos homens, para que, vendo-as, glorifique ao Pai do Céu, nos pediu Jesus no Evangelho, capítulo 5, versículo 13 a 16, em São Mateus. Porque as nossas obras possam olhar, não para a nossa glória, mas para engrandecer uma missão de cristãos que nós temos. Ser sal e ser luz é a missão da Igreja, é a missão do cristão. Pergunte ao seu coração se você está iluminando com a sua vida, com a sua fé, você está sendo luz para as pessoas. O segredo e o sentido da vida cristã, sobretudo da vocação de cada um e de todos nós, não é outra coisa, senão ser sal e luz para o mundo. Jesus pede isso com veemência. Respondamos, desejamos ser sal e luz, luz. Peçamos, pois, que o Senhor aumente a nossa fé, pois sem fé é impossível ser sal e ser luz. Peçamos agora esta graça a Deus, rezanhe ao nosso Deus. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sobre a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.